Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Sente o ronco do besouro na pista, o detalhe no tanque picadilha, no canela barulha na favela, na marginal puxando 130, e com fuga se tiver viatura, tá raspado o número da sinida. De CG nós virava GPS, hoje o jet ia em cima da ninja, a favela no baile chama nóis, que é só proibidão que nóis de chapa. E se o Pantana hoje não moiar, nóis vai cantar até de madrugada, traz a vela pro bonde ficar bom, essa aqui até santo quer fumar. Lança tem, só falta um jogar na lata, hoje é ficar loucão de baguidá. As menina se joga pro mandrake, sabe que na quadrilha é envolvido, Bico fala que nóis é vagabundo, mas sabe que a metade tá rica. Não troco minha favela pro Miami, e nem pelo mais caro diamante, E se for uma viagem interessante, meu passaporte tem que ser ablante. Não me iludo com muito, tá ligado? O pouco pra mim é suficiente. Não me apego pro bem material, só vivo de maneira inteligente. Não troco minha favela pro Miami, e nem pelo mais caro diamante. E se for uma viagem interessante, meu passaporte tem que ser ablante. Não me iludo com muito, tá ligado? O pouco pra mim é suficiente. Não me apego pro bem material, só vivo de maneira inteligente. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. E se for uma viagem interessante, meu passaporte tem que ser ablante. Não me iludo com muito, tá ligado?